Se a dona de casa chora no preço da hortaliça, o divino que é feirante tem que pesquisar quando vai comprar os produtos na Ceasa. Pra comprar mais barato é porque a ceira também não tá lá, essas coisas, tá tudo ruim, né? Em setembro a caixa de repolho custava 30 reais, agora custa 40. A do giló que custava 70, agora é vendida por 100 reais. O pepino passou de 130 para 150 reais e a batata de 70 para 140. Mas o chuchu deixou de ser sem graça e tá bem salgado. A caixa, que custava 70 reais no mês passado, agora sai por 150. É lei da oferta da procura. Como a produção é pouca, o preço tende a subir um pouco. E esses intempéries que tem, nós ainda não conseguimos abaixar o preço do chuchu porque a chuva ainda não firmou. Firmando a chuva, as chuvas sendo normais, não sendo chuvas torrenciais, a tendência é o preço abaixar. Os produtos que estão mais caros agora são os que sofreram com o tempo quente e seco. Os produtores garantem que até o mês de dezembro, com a chegada das chuvas, o preço vai cair. Daqui dois meses aí as coisas normalizam. Dois meses aproximadamente, porque a produção já aumenta novamente. Por enquanto, a saída é variar, pesquisar e escolher os produtos que cabem no bolso. A dica é usar a criatividade. Tem muitos hortifrutis e que estão com preços estáveis. Então, quando os preços estão altos, a tendência é você procurar um produto de menor valor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.